E você é de Moçambique? Eu vou te dizer uma coisa, você pode ser o cara mais famoso do mundo, o cantor mais famoso do mundo, até o presidente de Moçambique, ou até mesmo o ex-presidente de Moçambique. Pode ser o fofoqueiro mais conhecido de Moçambique, ou o cara que viaja pra todo mundo. Mas uma coisa eu te digo, você não consegue falar a palavra cuida, então vem aí um teste pra ti. Fala cuida, cuidado, cuidar. Você vai ouvir que você vai falar assim, cuida, cuidado, cuidar. Você nunca vai falar cuida, cuidado, cuidar. Você sempre vai falar assim, cui, 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 cui. Por que isso, Moçambique? Vai aí, subscreva, comente e partilhe. Se você é de Moçambique e se você é de Brasil, valeu. E de Angola também, tipo Jugal, Cabo Verde.